Deixa eu dar um beijo logo aqui na Rilma, que também já tá aqui junto comigo, trazendo... Minha gente, eu acho que eu sou até suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada por bolo, bolo? Que laranja. Eita. Mas todo bolo com fruta é bom. Todo bolo com fruta é bom, né? Eu também amo, viu? Eu já sabia que tu ia gostar. Tu sabe, eu amo, gente. Ó, eu amo bolo... Eu adoro bolo, é que nem o Rafael José. O Rafael José é impressionado com bolo. Mas eu também, olha... Eu acredito. Eu acredito. Esse aqui hoje vai dar problema, viu, suas meninas? Porque aí você é uma briga, ele é pequeno demais, mas eu não quero querer. Mas é bom que a gente vai tomar um bolinho de laranja. Pátria, você tem que levar um pedacinho do bolo aqui pra provar também, viu? E Rilma, fácil, prático, rápido? Super prático, no liquidificador, já sai pronto. Não, gente, mas eu vou ter que fazer isso lá em casa também, compartilhando com você aí de casa. E claro que lembrando pra você aí que a Rilma também fez todas as suas compras onde? Ferreira Supermercado. Ferreira Supermercado, gente. Pois é. E o Ferreira, você sabe, tem sempre um bem pertinho de você. E todo dia tem o quê? Tem oferta diferente no Ferreira Supermercado pra você compartilhar aí na sua casa e com a sua família. Então não perde tempo não, gente. Hoje tem cozinha do Ferreira junto com a Rilma. E olha aí, olha aí. Hoje, terça-feira, é a terça da carne, viu, Rilma? Gente, a filha, ela tá muito boa. Ô, minha filha! Ó, tem carne na rola bovina, R$16,98. Coxa e sobrecoxa e coração bovino, R$8,98. Coxa, um duro ou linguiça calabresa sadia, R$26,98 o quilo. Olha aí, ó. Tem bisteca suína, R$13,98 o quilo. Então, essas e outras ofertas você vai encontrar no nosso Ferreira Supermercado, em qualquer um das nossas lojas do Ferreira, tá bom? Que você vai poder encontrar aí todas essas ofertas do terça da carne na Semana do Consumidor. Na Semana do Consumidor, aí é que tem promoção boa, Rilma. Eita! Adoro! E se você não pode sair de casa, a gente tá chovendo, eita! Mas eu entendo você, viu, gente? Porque pra levantar da cama, três mulheres, passa aí um pouquinho dessa tua... Como é isso? Disposição, seis horas da manhã. Três, pelo amor de Deus, me ajuda. Gente, Danilo, pelo amor de Deus, como é? Pra acordar cinco horas da manhã, cinco, quatro horas? Oração. Oração? É muita. Três, é isso? Porque, meu Deus, é muito treino. Gabi, é treino? Vou perguntar pras meninas. Meu Deus do céu. Ó, você pode pedir aí no nosso delivery, 9480-9936, 99480-9936. A gente deixa aí na sua casa. Semana passada, retrasada, quer dizer, eu mostrei pra você como funciona. No delivery do Ferreira Supermercado. Gente, é muito rápido. Você faz as suas compras, tem uma equipe toda preparada lá pra fazer. Tudo direitinho, do jeito que você quiser, e a gente deixa na sua casa. Ferreira é top. Não, ainda tem um detalhe, precisa nem você falar, né? Ele já fala com você. Bom dia, dona Rio. Bom dia, dona Rio. Minha amiga, família, 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 desse jeito. Ferreira é assim mesmo, é uma grande família e a gente compartilha com você, o que é bom, porque família só compartilha coisa boa. Ô, Daniele, traz esse meu quadro pra cá, Daniele. Eu quero deixar meu quadro aqui hoje, o programa todinho, que eu tô nessa, besta toda. É besta que ganha um quadro de flores. Bom, e Rio, vamos botar aí, gente, a cartela da receitinha pra gente compartilhar com o pessoal de casa? Tô achando super prático. Fala aí, Rio, uma receita pra gente. Gente, três ovos grandes, laranja sem pele, sem casca, o gomuzinho, né? Você vai colocar, fazer aquele gomuzinho e vai colocar também junto com os ovos. Aham. Um, mais um terço de xícara de açúcar. Aham. Vai ter três quartos de xícara de óleo, que é 180 ml. Corresponde, ok, deixa... 180 ml. 180 ml é meio copo? É mais um pouquinho, quase. Um pouquinho a mais, né? Uma xícara toda é 240. Aham. Então, três quartos é 180. Pronto, tá aí, gente. E aí, esse um mais um e meio é um mais 120. De trigo. De trigo, de farinha de trigo. Mas você pode botar com fermento, se não tiver, sem fermento. É, né? No Ferreira você encontra com e sem fermento, viu, gente? Sim. No meu Instagram também eu já dou aquela dica boa pra vocês da nossa farinha de trigo, que eu sempre tô aqui fazendo os nossos bolos. A gente vai colocar no liquidificador. O que que coloca no liquidificador? O açúcar. O açúcar. Rio, vou fazer esse lá em casa, viu? Vou fazer esse lá em casa. Hoje eu vou fazer. O açúcar. Aham. Ah, dúvida, dúvida. A gente tira esse meizinho da laranja? Ou não precisa? Precisa. Pode tirar, fica a critério. Eu gosto que fica um gostinho. Não fica amargo? Não. Não fica, né? Ah, então tá. Você tira na casca. É laranja mesmo, né, Rilmo? Laranja, laranja. Meu amigo. E os ovos. Eita. Deixa eu bater aqui. Cadê os ovinhos? Deixa eu bater aqui. Coisa aí, os ovinhos? Já, já eu volto. Ela tá colocando no liquidificador. Rilmo, o que 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 você colocou aí no nosso liquidificador? Coloquei os ovos, o óleo que a gente coloque, o açúcar. Aham. E aí vai colocar? A gente vai colocar agora a... Laranja. Laranja. É. Colocou a laranja, pronto. Já, já, Rilmo vai bater e a gente vai compartilhar com você aí de casa também. Ó, deixa eu ver como ficou aqui, Rilmo. Como ficou aí o nosso líquidozinho, o nosso líquido primeiro, né? Depois que a gente bateu, aqui eu coloquei o trigo, né? Aham. E a gente vai colocando aqui por cima, ó. Ah, já colocando... Já, o trigo já... Aham. Aí vai mexendo aqui, misturando. Aham. Por último, a gente vai colocar o fermento. Pronto, colocou a mistura. Já vai fazendo o bolo. Ó, e a Rilmo tá aqui mexendo o nosso bolo. Terminei. Desmoldante. Coloca na forma bonita, porque vai chamar a atenção já do empreendedorismo, né? Sim, chique. O povo, o pessoal vai ver. Eu vou finalizar o nosso programa colocando essa caldinha. Ó aí, seus meninos, eu sei que vocês não querem. Ui! Ó. Oi, mandar um beijo, telespectador.